O centro da capital vai ganhar uma nova companhia. Personagem ilustre do Paraná, Enedina Alves Marques, primeira negra a se formar em engenharia civil no Brasil, é homenageada com uma estátua. Olha só. Filha de um lavrador com uma empregada doméstica, Enedina Alves Marques foi a primeira negra a se formar em engenharia civil no Brasil, em 1945. O patrão dela, da mãe dela, tinha uma filha da idade da Enedina. E ofereceu para a Enedina ir com a filha dele para a escola, e assim ser alfabetizada junto com a filha dele numa escola privada. Então a Enedina teve a sorte de ser levada para esse ambiente escolar na idade correta, o que era raríssimo na década de 20. Para homenagear e marcar o nome de Enedina e seu legado no patrimônio histórico da capital paranaense, a Prefeitura de Curitiba encomendou uma estátua ao Ateliê de Escultura do Memorial Paranista, uma parceria com o Centro Universitário Internacional Uninter. Normalmente as pessoas que são homenageadas, elas são procuradas por algo que elas construíram em vida. No caso da Enedina, foram os feitos dela e o pioneirismo dela na área da engenharia. Mas eu como escultor, eu tenho que dar vida, vamos dizer, ao bronze, ao barro. E nesse ponto eu acabo me distanciando e conhecendo e procurando muito mais elementos do que ela era, do que essa personalidade era como pessoa. Ela era, vamos dizer, por trás de cena. Que isso aí faz parte da personalidade dela. Então, às vezes, a maneira de ela sorrir, a maneira de ela se portar, ajuda a construir. Então, a primeira coisa que eu começo, antes de qualquer peça, é entender quem era a pessoa, como ela viveu, como ela se portava. Ela enfrentou diversos desafios e preconceitos para conquistar seu espaço, dominado por homens brancos e da elite, contexto cultural do início do século XX. A Enedina sofreu muito preconceito, sem dúvida, na faculdade de engenharia. Por parte dos professores, Flávio Subsídio de Lacerda, que foi reitor da Federal, tem declarações da perseguição dele em relação a ela, que ele cobrava muito mais dela do que os estudantes homens. De muitos homens que também não gostavam e não concordavam com a presença da Enedina ali, por ser mulher também, não só por ser negra. Mas a Enedina superou tudo isso, ela estudava muito, ela se dedicava a muito. A Enedina Alves nasceu em Curitiba, em 1913. Após a diplomação, a engenheira trabalhou no plano hidrelétrico do Paraná. A Enedina também foi responsável por obras como o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. Depois de pronta, a estátua será instalada na Rua 15 de Novembro, próximo à Praça Osório, um dos locais mais movimentados da capital paranaense.